Música Meu irmão, é o seguinte Aqui, liberou Fudeu Liberou, corre pro outro Vai, 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 vai Meu mamute, eu quero meu mamute Vai lá, filho, já fica lá Sai de banguela, caralho 50 segundos, 50 segundos Quanto? 50 50 Meu Deus, não acredito não Peraí, eu tenho que subir lá em cima Já comecei Tem que subir, tem que subir, tem que subir Pelo amor de Deus Vai, Dai, desce lá, mano Você é um mamute, doido 30 segundos, 30 segundos Vai, Dai Fica, eu vou descer Eu vou morrer, caralho Não, mano Traz banguela aí, porra Dominam aqui, velho E vai vazado Foda 20 segundos, desce logo, Dai Puta que pariu, eu vou morrer se eu cair daqui, macho Vai, espanquela, porra Dominam aqui, não leva nem 3 segundos pra chegar aqui Sei lá, filho, já tô aqui Já tô aqui no esqueletossauro, filho 10 segundos, Dai 10 segundos Vou pegar os daqui, Dai Vou pegar a águia aqui 5 segundos, Dai O que eu tava fazendo por aí, Dai Já era, mano 3, 2 É tetra Já era, já era É tetra Já era É tetra É tetra Já peguei um Já peguei um também Já peguei um, esse que eu não tô salto Bora, 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 corre Corre, corre, corre Já peguei, já peguei a galera aqui Desce, rapariga, desce Eu quero mamute, eu quero mamute Já peguei aqui, já peguei um Rex aqui também, mano Peguei mamute Pronto, peguei, peguei todo mundo aqui Como é que agora Aí eles não tão me seguindo não Já peguei, mano, peguei a água Só pegar, só pegar, só pegar Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Já peguei uma águia 220 aqui Só pegar, só pegar, só pegar Tô indo, velho Já pegou todo mundo aqui Ixi, já pegou todo mundo aqui É muito bicho, velho Vou pegar, só pegar É só pegar Aqui dentro da casa Aqui, mano, ó Entra aqui, ó Tem outro Rex aqui, mano Eita porra Tá aí, vem você Vem você Pega os matadores de Rex, os matadores de Rex Já peguei aqui fora Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vamos pegar Tem uma galera, mano Já peguei uma galera aqui Sai daí, sai da minha frente Ó meu chapa, eu tô pegando Os monstros aqui, meu chapa Já foi todo mundo aqui fora Ó o macaquinho Peguei o macaco Peguei o macaco Peguei o macaco Fechou, caralho Fiquei preso nessa porra aqui Eu tô embaixo dos bichos Sai, 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 sai Desprega daí Desprega Sai, sai, sai Sai Já pegou todo mundo aí na casa Já pegou todo mundo aí na casa Não, mano, tô aqui fora, mano Então bora entrar nessa casa Caralho, velho Já peguei a galera aqui Tô pegando todo mundo aqui, bicho Tô pegando os bichos que eu nem sei o que tá acontecendo Vem, irmão Os grandão Os que voam O bicho tá lá fora, cara Eu tô enganchado aqui Ai, ai, eu vou cair Pega essa águia aí, mano Pega essa águia aí, doido De águia, doido Fica sossegado aí, Lota Fica sossegado aí Um dodô gigante Um lobo Você desceu aí, mano? Entrei, eu tô aqui dentro Tô travado, mas tô Vai, filho Me deixa mover, malução E como que desce aí, mano? Pelo elevador Se joga Se joga É sério? Eita, quebrei a perna Alguém pegou aquele bichão que voa, grande? Mesmo Minha procuração é só mais com ele Pegou, né, Edu? Pegou ali, Edu Pegou, Edu? Pegou, pegou? Lá no floresta eu peguei tudo, mano Como é que a gente pode levar aí? Não sei, não sei, mas vai ter que ir Peguei até sapo, mano 400 dinossauros aqui, pô Olha o bichinho, botou o povo aqui, mano Olha o D2 Já pegou tudo, o milhão, lá dentro? Não, ainda não O D2, né? Eu tô com o Pokedex aqui, até louco Macho, é só coisar, macho É só... Ai, caiu no meio dele Cadê minha águia que eu vim com ela? Caralho, mano, tem muito bicho aqui Sai, velho Cuidado, ele tem que demolir isso aqui pra poder tirar ele Não, mas já é nosso Não se preocupa, não Ah, meu buguei no meio do bicho, mano A minha aqui, tô com o fogo Nossa, mano Olha, tem uma galera aqui pegando aqui atrás Olha aqui, ó Olha, Edu Tem? Tem uma galera aqui atrás pegando, ó Tem cara aí? Tem, tem cara aqui, ó Cara aqui, Edu Já sai atirando, mano Não, não pode matar eles Pode? Aqui não pode o quê, pô? Aqui é PVP, não, macho Não, quem domina aqui é nós, fi Eu sei, mas só que tá faltando bicho Tem mais bicho aqui Do lado de fora? Tem Eu e o Edu estamos presos dentro da casa Vocês não vão sair mais daí Aqui, 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 ó Aqui, Milhado, Milhado Aqui, ó Ó, 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 ó Gigi, aqui, ó Aqui, aqui, aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, Milhado Aqui, Milhado Aqui, o Pitero, o Pitero aqui, ó Ah, ali, o Edu Aqui, gente Aqui, gente Edu, pelado que ele fez ali Aqui, gente Ah, miserável Ah, eu caí do lado de dentro Ih, eu não achei, ó Tô fora, tô fora, tô fora Eu entrei com o Pitero aí, mano Vou montar no meu esqueleto-sauro e vou lá beber água Caraca, como eu tô saindo aqui, mano Pô, tem uma outra casa aqui, mata, pô Não, mas essa aí tem gente Fogo do caralho, bicho Tem um bicho que voa aqui, gradão, dentro dessa casa Agora eu não sei se eu sei Lá no teto, lá em cima, lá em cima Ah, tô ruim aí não vir pra apanhar alguém Eu tô levando a água lá pra casa Eita, porra, tá dando tira-tira aí Agora eu não Eu tô, eu tô, eu tô Me dá essa água aí, Edu Tô aqui em cima, perto do esqueleto-sauro Cadê? Cê tá? Me pega aí Cadê você? Tá aqui eu, machuquei no chão Dá, como é que a gente vai levar essas coisas pra lá, gente? Eu preciso de você tomar água, velho Meu chapa Cadê ele? Cadê? Desce aí Ah, você vai vazar? Desce aí Eu tava indo lá tomar água, mano Fica parado, fica parado Fica parado, macho Tô parado, doido Pega eu, pega eu Vem cá Tô voando, mano Tô voando, mano O Que top Cê é louco, mano É água, é? Dá pra caçar aqui, hein, dai Ué, todo o level é um O Eu naquele passarulzão lá Eu levei um O Groto quer beber água, é? Quero O Ah, não tem você, mas eu vou voltar lá pra... Vou soltar eu, mano. Eee, brother. Sai daqui, rapaz. Você quer não, Dai? Eita, porra. Peraí, 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 peraí. Travei agora. Não consigo andar com o Rex. Travei, travei, travei. Vai morrer, que tem um bicho de carnívoro aí perto. Cai, mano, cai. Vai lá me salvar. Tu tá deitado no chão, né? Eu tô, mano. Deve tá. Deve de bicho foi esse que bateu, então tu comeu o Major Berry, foi? Deu? É. Não. Quem foi que mexeu contigo? Por que? Por que que tu caiu? Eu caí, mano. Saí da sala. Caí do jogo. Ah, então não tem bicho de bicho, não. Caí do jogo. Não tem bicho, não. Caí totalmente do jogo. Não tem bicho, não tem bicho de bicho. Mas você que engagements do jogo, há de bicho. Obrigado.